Você caiu aqui de paraquedas, praticante de musculação, iniciante. Erros que jamais você pode cometer para desenvolver as melhores dorsais do Brasil. E hoje eu trouxe o cara, duas vezes qualificado para o Miss Olímpia, que tem as melhores dorsais, tanto do Brasil, eu posso dizer a nível mundial também. E hoje vamos ensinar a você realmente a como ter as melhores najas da musculação, que é a dorsal. Bora, Vini! Salve, salve, galera! Vini Mabro na área. Estamos aqui para mostrar como é que faz o verdadeiro treino de costas. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo o que eu fiz para conseguir melhorar a minha costa e deixar ela desse jeito que o pessoal fala, né? Demo back. Então vamos para cima aí, ó. É... é isso, é isso. Uau! É empedrado, meu! Mas antes de mais nada... Vini, o que você faz? A primeira coisa que você faz antes de começar o treino. Ah, a primeira coisa que eu faço, né? Hum, Hugh, esqueça. É para você pegar um pouco do foco? Qual é a razão por trás? Tu falou de foco e isso daí é muito importante. Esse aqui é um dos maiores pré-treinos da vida, tá? Você que procura um pré-treino, que você consiga se concentrar, treinar, ter energia, esse aqui é o pré-treino. O pré-treino que eu fico mais concentrado é isso. Eu não sei porquê, eu não sei o que tem de tão bom no Hugh, porque eu consigo treinar, terminar meu treino. Posso tomar um scoop inteiro aqui dele e meu treino dura até a metade do Hugh, é concentração e um pump sinistro. Você ganha muita adrenalina com esse pré-treino ou a cafeína é mais suave? A cafeína é mais suave. Eu prefiro, tipo assim, o que eu gosto de pré-treino? Um pré-treino que bata bem e que tu consiga se concentrar no treino. Esse pré-treino aqui, mano, concentração é máxima. Tipo assim, se tu procura um pré-treino para ficar loucão, a gente tem dois scoops desses. Agora, se você quer um pré-treino para ficar tranquilo e um scoop de Hugh, tá? Não dá não, o vídeo é demais, irmão. O vídeo é muito recém, eu fraquei. Tá louco, é louco? Primeira dica fundamental para você começar um treino dorsal. Vini, explica o porquê. Não tem gente que fala, ah, usar strap, não tem força, não sei o quê. Não tem pegada, não. Isso daqui, o strap, é para melhorar o seu treino de costas. Quando você consegue atingir a musculatura sem jogar para o antebraço e para o bíceps, assim, aí é o momento que você está conseguindo fazer uma execução certa no treino de dorsais. Muita gente não usa o strap no treino de dorsal, mal sabe que está treinando mais bíceps e antebraço do que costas. Boa, é muito importante para realmente ativar todo o dorsal. O Vini vai fazer aqui um exercício que é a barra fixa e ele vai exemplificar exatamente a forma correta de fazer o movimento. E também, ao mesmo tempo, vamos mostrar a forma incorreta que muita gente faz quando trabalha na barra fixa. Beleza, vamos lá, para cima. A boa e a ruim. A boa e a ruim. Vou mostrar a forma certa. Não, eu vou mostrar a forma errada, que é a forma que todo mundo costuma fazer, certo? Bora. Vamos lá. Ok. Aqui a gente tem várias pegadas, mas nesse exercício aqui, barra fixa, eu prefiro fazer a pegada pronada, tá? Mano, eu leio muito resenha, não. Caraca, você gosta de fazer a pegada um pouco mais afastada, Vini? Para começar, para ganhar mais amplitude? Isso, isso, isso. Muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem aqui, certo? Bem fechado, já está errado, entendeu? A melhor forma de fazer é bem aberta, que a gente consegue expandir o máximo possível as dorsais. E ativa bem menos o bíceps, realmente. E aqui, as pessoas geralmente jogam só para cima e esquecem as dorsais, jogando sempre no bíceps. E no final, quando tu joga direto para cima, vai pegar o bíceps aqui, ó, em cima. Certo? Ok. Ok. Agora vamos para a forma... Agora vamos para a forma correta. Bora. Forma correta. Aberto. Joga os cotovelos para a frente aqui, ó. Deixa direto nas dorsais. E fica contração no topo. E a contração... A contração sempre máxima. E segurando a volta. Então você faz um pico contração na isometria e controla a excêntrica, é isso? Isso, sempre. A excêntrica... É a que mais importa. Braguinha, olha o desenho. Meu... É simétrico, mano. Olha aqui. Faz mais cinco. Acaba o treino dele aqui. Se deixar o Hilbert, faz ele fazer umas 20. Não, é... É uma dica que ele tornou em treino. A questão aqui do Vini é muito importante. Essa é a forma correta de fazer a barra fixa. Onde ele tira toda a ativação do bíceps e tenta expandir ao máximo ao ponto de realmente fazer um pico contração no topo. Quando ele faz o pico contração no topo, ele controla a excêntrica. A concêntrica, eu reparei que ele faz um pouco mais explosivo. Então, da forma que ele faz explosivo, é realmente para tirar toda a tensão do bíceps. Para realmente conseguir pegar toda a dorsal, vai até o latíssimo dorso. Sejam muito inteligentes nessa execução. Essa é a forma correta. Você disse aí tudo. Antigamente, eu fazia muito mais fechado. Eu sentia muito o bíceps, até ano passado. E aí, depois que eu mudei a fazer dessa forma, eu consigo sentir que vem pegando daqui de baixo, como se tivesse expandido mesmo. E aí, esse exercício também, já digo, se você quiser ter uma dorsal em forma de V, é um dos exercícios principais que não podem faltar. Vem de melhorar a parte superior da tua costa. Uau! Agora, vamos exemplificar a forma incorreta de fazer a barra fixa. Vini, eu quero que você mostre qual é o maior erro e deficiência de uma pessoa que começa a treinar. O maior erro e deficiência de uma pessoa que começa a treinar. Realmente, cara, é não saber contrair, é não saber treinar a costa. Mas... Exemplifica para nós sabermos. É isso aqui, ó. Não tem contração, não tem nada. É só aquela puxada que chama, né? É. Ó, percebe que aqui, ó. Eu não estou conseguindo abrir tanto a minha dorsal, aqui, ó. Expandir tanto. E quando eu jogo para cima aqui, ó. Eu perco toda... Eu pego mais o bíceps e perco totalmente... A consciência da dorsal no comecinho, entendeu? A gente consegue ele atingir um pouco da costa. Continua trabalhando. Bem no começo do latíssimo. Mas se a gente quiser atingir totalmente, isolar e esticar tudo, é aberto. Boa! Bom, então está aí a forma incorreta. Correta, onde realmente as pessoas usam muito o balanço, o swing, e ativam muito o bíceps. E nunca conseguem criar um ponto de ativação e contração, principalmente no topo. Então, sejam inteligentes, aparecem inimigos da perfeição. Trabalhem de uma forma eficiente, correta. Vai evoluindo as repetições com o tempo. O Vini é um cara que realmente é um atleta profissional, atleta nível olímpia. Já tem o hábito de fazer muita barra fixa, mas para quem está a começar, comece a entrar ali 4, 5 repetições, 4 a 5 séries. Quando você for realmente pegando o ritmo, você vai conseguir fazer 10, 15, 20 repetições. Está bom? Sejam inteligentes na forma de executar o movimento. E aí sim, você vai aumentando o volume de treino. Braguinha, vem bem perto, vem bem perto. Galera, preste atenção. Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês entenderem como são as melhores doçais mundiais. Nível mundial. Com detalhe e ao mundo, a musculatura irá trabalhar. Esse equipamento que iremos demonstrar, se não estiver na sua academia, por favor, saia agora. Cancele o seu membership e mude da academia. Vá para algo que realmente irá ajudar você a ter os melhores doçais. O Vini está aqui, precisamente, para vos demonstrar como é o movimento executado e como você vai ter as melhores doçais, começando pela parte baixa. Vinícius. Agora, a gente vai mostrar um exercício para a parte baixa. Esse é um exercício que também não pode faltar no meu treino de dorsais. A gente mostrou para vocês uma puxada que não pode faltar e agora uma remada que não pode faltar. Esse aqui é um exercício que eu gosto de fazer com pegada supinada, tá bom? E o que eu costumo ver, geralmente, é que as pessoas gostam de fazer esse exercício se balançando toda. Eu vou mostrar a forma correta que eu faço, né? Claro. Vini, agora que você está preso aí, como é que é a pegada pronada? A pegada pronada é a investida. Agora eu estou mostrando aqui a pegada pronada. Foi uma pegadinha. Boa, boa. E a pegada neutra. A pegada neutra seria... Quer que eu falte para mostrar? Não, não. Estava fazendo a pegadinha aqui com o Vinícius. Estando a fé. Certo. Primeiro, peito estufado, com luna ereta. Tem que imaginar que o teu cotovelo vem num trídeo, entendeu? Direto para baixo. Puxando. Então você não alonga para o completo. O máximo que eu consigo é sem perder a tensão jogando na lombar. Ok. Dragunha, mostra aqui a galera para realmente prestar bem atenção. O bíceps não fica contraído. Se repararem, ele está a fazer um movimento onde ele guia com o cotovelo e deixa o bíceps fora de cena. Como é uma pegada baixa, ele vem com a barra bem rente às pernas e o cotovelo sempre está passando das dorsais, da parte baixa. Agora, 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 é aquilo que é feito no fim do tempo. Bom, galera, é muito importante, vamos fazer aqui uma remada baixa, mas tem detalhes, fatores muito importantes nessa remada. Preste atenção, detalhe a detalhe, passo a passo, o que eu vou explicar aqui para vocês. Primeiro passo, o Vini se posiciona de uma forma correta, onde realmente ele joga o peitoral para cima, para que há um foco totalmente na parte do latíssimo dorso, a parte baixa da dorsal. Nesse momento, o Vini vai fazer uma condução. Vini, faz a execução. Faz uma condução com o cotovelo, onde ele tira toda a tensão do bíceps, porque ele pega na barra um pouco mais baixo e faz a condução bem rente às pernas. Outra coisa que eu quero explicar para vocês, vocês não se conectam com a dorsal a nenhum custo. É um músculo que você não vai conseguir enxergar. Quando você treina peitoral, você treina bíceps, você consegue enxergar no espelho. Na dorsal é totalmente diferente. Você tem que se conectar com a dorsal. O que é que você faz muitas das vezes? Você fecha os olhos, se reconecta, se posiciona da forma correta e faz a condução. Quando você faz a condução, ponto chave aqui. Aqui sim vai mudar todas as suas dorsais. Peso é importante, com certeza. Intensidade é muito importante. Mas o que é que você precisa? Se conectar. Mente e músculo. Como é que você faz isso? Tem que contrair. Se você não conseguir segurar a carga na isometria, você não está a se conectar com a musculatura. Você tem que se conectar com a musculatura e controlar a incêntrica. Se você fizer isso da forma correta, vocês vão se aproximar das melhores dorsais. Eu garanto aqui. O Vini tem as melhores dorsais porque ele consegue estar realmente conectado com cada músculo que ele está a trabalhar. Cada movimento, cada repetição. Eu vejo muita gente a trabalhar muito em cima das cargas. Intensidade é importante, com certeza. Mas se você não consegue controlar essas cargas, você vai trabalhar muito o bíceps. Eu quero que você trabalhe as dorsais. Então seja inteligente. Quando você faz o movimento, conduza a carga de uma forma que você se conecta. E aí sim, quando você tiver essa carga sob controle, aí você começa a aumentar a sua intensidade, que são as cargas. Tá bom? Fica aqui a dica. Ah, Vinícius? Vamos lá. Vamos para cima. Ó, tem uma coisa muito importante que pode facilitar o seu treino de dorsais. Se você não tem uma consciência ainda muito boa, que com certeza você pode dar ou não ter, você pode ser iniciante, você pode só imaginar que você está segurando o peso. Como eu faço? Eu imagino que eu estou segurando o peso com o meu cotovelo. O cotovelo que vai fazer o movimento. Imagina que é isso. O cotovelo, ele sempre tem que estar passando da linha do ombro e terminar o movimento para você. Esquece do braço. Esquece o antebraço. É o cotovelo, tá bom? Quando você entender isso, esqueça, aprendeu a treinar a costa, que eu chamo de aprender a treinar a costa. Quando tu souber contrair a costa, você aprendeu. O Braguinha agora está perigoso nessas porras. Começa a gravar e não avisa. Aí eu começo a fazer aqui, pim, 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 erros de filmagem. Bom, galera, você gostou dessa dica? Então, por favor, deixa aqui o comentário, soma conosco. E atenção, essas são das melhores dorsais do mundo. Mas, Vinícius, se você não pegar top 3 no Olimpia, você não treina aqui mais na Dark House. Já avisaram. Sem pressão. Mas é isso, galera. Muito bom estar aqui com esses caras. Muito bom estar contigo, irmão. Sempre, sempre, sempre. E, ó, se você gostou desse treino de dorsal... Treino não, né? Dessas dicas. Aplica, utiliza. Deixa no comentário se você... Se você fez. Mas, peraí, você está aplicando muito? É... Parei. 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 Isso aqui é natural. Natural dá uma par. Finaliza. Finaliza. E é isso aí, galera. Curte, comenta. Tamo junto aí na Dark. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.